Venha conhecer a campanha Troca de Mostruário que irá acontecer na Avenida do Comércio aqui em Porto Ferreira, dos dias 24 de janeiro a 1 de fevereiro. Reservamos para você descontos de 15% em todo o nosso mostruário de arranjo. O desconto se aplica a qualquer forma de pagamento, além de contar com parcelamento especial para compras acima de R$ 300 no cartão. Não perca essa oportunidade. Lembrando que a campanha se inicia nesta sexta-feira e o nosso estoque é limitado, então não perca tempo. Estamos localizados na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 2747 em Porto Ferreira. Esperamos por você!